A ela tem um cavalo de pau, ela vai no bem, ela vai no mar A ela tem um cavalo de pau, ela vai no bem, ela vai no mar A ela tem um cavalo de pau, ela vai no bem, ela vai no mar A ela tem um cavalo de pau, ela vai no bem, ela vai no bem, ela vai no mar A ela tem um cavalo de pau, ela vai no bem, ela vai no mar A ela tem um cavalo de pau